Bom dia Leste e Nordeste! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massuleu, aqui você aí, parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, abrindo a semana de informação, 5 de fevereiro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí uma panorâmica de governador Valadares. Rapaz, e o caudaloso Rio Doce segue seu leito, né? Com bastante água, olha, que imagem bonita, é! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica. Aí já mostra de frente a Bituruna, né? Aí, ó! BR-116, Rodovia Santos Dumont, chamada de Rio Bahia, um pedacinho da ponte de São Raimundo, e também o volume d'água ali no rio, olha! É, o clima tá tranquilo, né? A temperatura pode chegar a 35 graus, umidade relativa do ar, varinha de 52 e 99%. Viva, governador Valadares! Viva o Leste e Nordeste, Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! E o balaio tá cheio, ó!